Mas já teve youtuber que você gravou, assim, que você, não gravou, mas que você já trabalhou junto, assim, youtuber, influencer, digital, essa galera que trampa nessa área aí? Senhor Kid Bengala. É verdade, o Kid é. Ele virou o influencer agora. Ele é o que ele quiser, né? Aquela mamba que nem você fala, amigão. Ele tem o mundo se ele quiser, né? Tem, velho. E deve pesar uns dois quilos aquele pito. Mole, né? Quando você pegou, assim, você falou, caralho. Falei, porra, muito pesado. Como você consegue levantar esse pito? Não consegue, né? A gente já ouviu que é grande, que é duro, que é mole, mas pesado. Que rola pesada, hein? É rola pesada. Não, eu fiquei, tipo, abismada, assim. Como que ele consegue sangue pra levantar esse pito? Com todo respeito, aí chupa o pau dele e fala, mano, meu queixo já tá pesando no queixo, tá doendo mesmo. Mas você fez cena com ele? Fiz anal com o Kid. Meu Deus do céu. Mas e aí, aguentou bem de boa ou não? Aguentei, as cavalonas tudo estavam correndo dele. E você falou, vem. Falei, vou encarar esse véio. Nunca vi ninguém dar o cu pra ele. E aí? E aí? Aí eu dei o cu pra ele. Mas de boa? Ele ficou assim... Aí eu tô doendo? Tipo assim, claro, eu passei um pouquinho de anestésico. Ah, tá. Você trapaceou? Não, só um pouquinho. Porque senão eu não aguentava, né? Acho que pra entrar, dói mais. Caramba. Ela ficou tipo um carro rebaixado com a pica pesada dele. Eu prometi, aí depois falei, nossa, vou ter que comprar ele. Prometeu? Pra que você fez essa promessa? Foi na casa? Eu prometi no Carnaval da Brasileirinhas. Puta, o Carnaval é legal demais. É legal pra caralho. É? Você aproveitou bem lá? Não, eu cheguei por último. Já tava encerrando o trem. Já tava encerrando. Mas como você chegou e aí, o que que rolou? Conta pra nós desse dia. O que? De quem? Do Carnaval. Conta pra nós. Vamos falar do Carnaval, vou pegar uma água. Vocês querem? Não, falou da pica do Kid, ele já fica louco. Eu tenho medo do Kid, velho. Pega pra mim com gás, por favor. Vai contando o Carnaval pra nós. Não, tipo, tinha umas 60 mulheres. Não, tinha mais. Tinha umas 100 mulheres. 100 mulheres. 100 mulheres. E mais os caras que vão, de abadada. Aí os caras vão, acho que paga 250 ou 300 reais, não sei. E aí pode comer todas que quiser dar pra ele. Meu Deus do céu, que bagunceira. É. Dá bastante. Você vê, assim, várias camisinhas no chão. Puta merda. Mas você gosta dessa bagunça ou você foi lá como trânsito? Não, eu cheguei por último. O que é chegar por último? Você chegou a festa, já tava acabando, é isso? Já tava acabando. Puta, mas por que que você chegou tarde? Porque eu der muito problema. E a gente vê, ela chegou aqui uma hora. Eu saí do Rio. É, eu saí do Rio. Fui de ônibus. Saí de lá, era acho que... Três ou duas horas da tarde, não sei. O negócio começava quatro horas. Puta merda. Então, era em tatuapé. Eu tinha que estar lá às quatro horas. Eu cheguei oito. E, mas tipo, rola muita coisa assim. Porque, tipo assim, o cara paga 300 conto. E aí o cara deve ficar caçando as atrizes que ele gosta, né? É. Tipo assim, foi... Yasmin, vem cá! Como é que é? Um puxando por um lado ou por outro? Quando eu cheguei lá, né? Tava uma arrumadinha, né? Tava todo mundo descabelado e tal. Aí começaram a me chamar. Só que eu tive que apresentar com o Kid, né? Fazer a apresentação. Que ele era, até então, apresentador da casa. Sim. E quando você chegou, é tipo você chegar numa festa que já tá rolando mó tempo. A galera bebaça. A galera bebaça. Todo mundo bêbado. Todo mundo já morto. Eu tinha gozado todo mundo. Pinto fino já, de tanto trepar. Sim. Tava todo mundo mole, desanimado. Mas pra você... Você queria ter chegado mais cedo ou você falou, puta, me dei bem, mano? Cheguei depois aqui e foi sua mão. Eu falei que me dei bem. É, porque, puta... É. Tá daquele jeitinho então, Márcia? Isso mesmo. Bem, bem, bem cabeludo. No trote de hoje, seu Raul, nosso herói, estava pesquisando na internet, acompanhantes e achou a Márcia. Que tinha a seguinte descrição no site. Coroa com pelos pubianos grandes. Pra quem gosta de uma pepeca bem cabel...